Olá amigos, 25 de junho de 2015, a Voz do Brasil pela Vida. Nós falamos aqui frequentemente sobre coisas que parecem ser estratosféricas. E algumas pessoas nos questionam, primeiro a respeito da temática, porque dizem que deveríamos nos concentrar apenas e tão somente especificamente na temática antiaborto, na temática da inviolabilidade da vida humana desde a fecundação, esquecendo assuntos que parecem não ter correlação ou que algumas pessoas entendem que não tem a correlação. Como, por exemplo, a pressão constante e permanente da estrutura de poder da revolução cultural em todo o mundo pelo gaysismo que, na verdade, se alia aos movimentos contra a vida. E dizem algumas pessoas também que nós compartilhamos de uma teoria da conspiração, que nós enxergamos conspiradores contra a nossa causa em toda parte. Bem, vejamos se enxergamos conspirações em toda parte mesmo. Temos falado tantas vezes de uma lei muito boa para o país, o Estatuto do Nascituro. O Estatuto do Nascituro é um projeto de 2007, é o projeto de lei 478 de 2007. Um projeto de lei que objetiva declarar na legislação brasileira comum que deflui do imperativo do artigo 5º caput da Constituição da República a inviolabilidade da vida do nascituro, a pessoinha que ainda está no ventre materno, aquela pessoinha que começou a existir exatamente no momento da fecundação. Nós conseguimos aprovar o Estatuto do Nascituro em várias comissões. Numa dessas comissões, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, tive a honra de, então, deputado federal, aprovar esse projeto, vencendo a resistência e vencendo as tentativas de derrubá-lo feitas pelo governo, pelo governo central, pelo atual poder, e obtendo ainda, conseguindo ainda o voto de alguns deputados governistas, que se insurgiram porque era uma questão não partidária, não ideológica, mas uma questão de convicção. E aprovamos, então, o Estatuto, sabe quando? Em 2010. Em 2010. Estamos em 2015. O Estatuto foi engaventado de tudo quanto a jeito. No último ano da última legislatura, 2014, ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça, a última comissão, aquela que dá a palavra sobre a constitucionalidade da matéria. Sabem quando que foi designado um relator? Eu já lhes informei no programa do ano passado isso. Sabem quando foi designado um relator na Comissão de Constituição e Justiça? 8 de abril de 2014. 8 de abril de 2014. Sabem quando esse deputado, o Sérgio Sveiter, do PSD do Rio de Janeiro, em cumprimento às obrigações do seu mandato, apresentou o necessário relatório, porque ele foi designado um relator em 8 de abril de 2014? Nunca! Nunca apresentou o seu relatório. E como a matéria não foi votada na Comissão de Constituição e Justiça, ela foi, conforme determina o regimento da Câmara dos Deputados, que eu já lhes expliquei tantas vezes, ao final da legislatura, no dia 31 de janeiro de 2015, arquivada. Claro que os deputados que estão conosco nessa luta desarquivaram a matéria no dia 1º de fevereiro de 2015. E sabem quando que, desde então até agora, foi apresentado o relatório? Nunca! A matéria foi devolvida no dia 23 de junho, depois de ter sido desarquivada no dia 1º de fevereiro, sem manifestação. Sem manifestação. E agora foi designado um novo relatório, o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que esperamos finalmente venha a cumprir o seu dever de apresentar um relatório, seja em que sentido for, dessa matéria. Devemos acompanhar o trabalho dele e pressioná-lo democraticamente, sempre pacificamente, ordeiramente, sempre de um modo adequado, como é do nosso proceder, para que apresente um relatório que corresponda ao sentido da lei. Um relatório, efetivamente, em favor da inviolabilidade da vida humana desde a fecundação. Mas isso é por acaso? É porque o deputado que deveria relatá-lo é preguiçoso? Não, em absoluto. Não acreditamos que ele seja preguiçoso. Ele sentou em cima do projeto. Ele sentou em cima do projeto para que ele não tramitasse na Comissão de Constituição e Justiça e fosse ao arquivo no dia 31 de janeiro de 2015. E foi isso que ele fez, ou não? E isso é teoria da conspiração? Não, é a realidade dos fatos. Agora, para aqueles que, no tocante à destruição da família, no tocante à destruição da infância, da juventude, que caminham nas mesmas águas turvas da agressão à vida humana, do desprezo à inviolabilidade da vida humana desde a fecundação, para aqueles que não acreditam que os agentes da Revolução Cultural são solertes, e para aqueles que acreditam em que nós que enxergamos discos voadores e fantasmas, façam também a gentileza de observar o LifeSite News dessa semana, que mostra como no Canadá, e o Canadá também é outro campo tremendo de luta nessa matéria, professoras lésbicas utilizam-se das matérias que ensinam para fazer lavagem cerebral gay, para fazer lavagem cerebral gaysista nas mentes dos alunos de tenoridade já desde o jardim da infância. Vamos utilizar essa expressão jardim da infância, que é antiga no nosso país, já nem se aplica no nosso país, mas que é utilizada ainda no ambiente dos Estados Unidos, do Canadá, e mesmo de alguns países da Europa. Vejam dois filmes publicados pelo LifeSite News, em que duas professoras, uma de ensino fundamental, que é professora de matemática, e outra do jardim da infância, explicam as gargalhadas, num encontro didático com outros professores, como elas fazem a lavagem cerebral gaysista na cabeça dos pequenininhos de quatro anos de idade, ou então daqueles maiores que estudam matemática. Vejam como as gargalhadas, ela explica como usa as lições de matemática para fazer a lavagem cerebral gaysista. E talvez aí, esses que costumam nos criticar, parem de dizer que nós enxergamos teoria da conspiração em tudo quanto a canto, enxergamos discos voadores, e talvez estejamos divorciados da realidade. Não. É que o nosso inimigo é muito solerte, o nosso inimigo é muito poderoso, o objetivo dele é a destruição completa da família, dos fundamentos, é a destruição completa da identidade natural das crianças e tudo caminhando junto com o desprezo completo pela sacralidade da vida humana. E esses poderosos estão encastelados em toda a estrutura de poder do mundo. E estão principalmente encastelados na estrutura que ensinam para destruir o seu filhinho, o seu netinho desde a eternidade. Os links serão mostrados aqui para que haja a devida comprovação do que afirmamos. Aborto é um homicídio qualificado a sangue frio. Nós lutamos contra essa monstruosidade. Mas é um crime hediondo muito fácil de praticar, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.